Jornal Futuro está de volta e dessa vez com o quadro Inovação. A novidade de hoje vem do interior de São Paulo. Na cidade de Itu, jovens estudantes do Senai desenvolveram a estante para pessoas com deficiência. Veja como essa criação funciona. Uma estante para pessoas com licidades especiais nada mais é do que um sistema de movimentação automática de prateleiras. Esse sistema tem a função de levar alguma coisa, algum material até uma altura confortável para uma pessoa que tem limitação de alcance. No caso, um cadeirante, pessoa de baixa estatura ou até um idoso. A ideia inicial surgiu da dificuldade de um cadeirante alcançar algum objeto. E percebemos que ele sempre precisava da ajuda de alguém para alcançar o objeto. Então, pensando na autonomia, na liberdade da pessoa, resolvemos fazer esse projeto. O mecanismo interno da estante é basicamente o mesmo sistema utilizado na roda gigante. Quando se pressiona o botão, aciona o motor e ele faz as prateleiras girarem. Quando chega um certo ponto, um sensor reconhece as prateleiras e corta a alimentação do motor. Qualquer problema que tiver de segurança, qualquer imprevisto, é só pressionar o botão do meio de emergência que o projeto para. Esse sistema vascular pode ser instalado em qualquer estante já existente. Essa estrutura interna que dá origem ao movimento automático das prateleiras pode sim ser adaptado a qualquer estante já existente. O projeto pode ser implantado em qualquer local, em bibliotecas, em residências. E podemos também até implantar dentro de indústrias, dentro de ambientes onde exista a proposta, a necessidade de ter que alocar vários objetos dentro de prateleiras, dentro de, por exemplo, de almoxarifados, dentro de indústria, onde eles precisam muitas vezes guardar materiais. E com essa proposta, esse espaço seria otimizado. A estante, ela pode possuir várias prateleiras, dependendo do espaço onde ela vai atuar. No caso, posso aumentar a largura, a altura e até o fundo da gaveta, aumentando o espaço da prateleira. Os maiores beneficiados do projeto são as pessoas com necessidades especiais. Nós também poderíamos ser beneficiados com esse projeto. Pois imagine um livro que esteja no alto de uma estante e nós tivemos que usar uma cadeira, um banquinho, isso pode até ocasionar um acidente. Com esse projeto, como as gavetas vêm até a pessoa, então não temos esses riscos. E este é o ano em que se comemora o centenário do ativista Abdias Nascimento. Referência no Rio de Janeiro e em todo o território nacional, na luta pela afirmação dos movimentos de combate à discriminação da população negra e em favor dos direitos humanos. Além da participação direta na busca por espaços e respeito em ambientes culturais, educacionais e pela livre manifestação religiosa. Abdias atuou no campo da política como deputado federal e senador da república, ocupou cargos públicos, foi dramaturgo e criou o Teatro Experimental do Negro. Saiba mais sobre o trabalho de Abdias Nascimento no Movimento Negro na reportagem a seguir. Uma vida de luta por toda uma coletividade que pudesse ter os seus direitos reconhecidos. Esta foi a verdadeira profissão de fé de Abdias do Nascimento. Este ano será de debates, seminários e homenagens para tratar do seu legado e refletir sobre o movimento negro e o preconceito ainda visto nos dias atuais. Essa cor da pele passou a representar uma inferioridade que não é de ordem biológica ou genética. É uma inferioridade estampada por uma sociedade racista que não reconhece a capacidade desses povos de criar conhecimento, tecnologia e civilização. Reduz a sua atuação àquilo que se chama de cultura num aspecto folclórico. Então, me parece que é um pouco isto e ele sempre dizia, o outro lado dessa afirmação dele era do protagonismo, do negro como ator de sua própria história e não como uma vítima que foi objeto da ação dos outros. Abdias foi um homem à frente do seu tempo, portanto, alguém que já propunha coisas que hoje nós chamamos de ações afirmativas, alguém que já identificava a questão da violência policial como tendo uma particularidade em relação aos negros, alguém que já conseguia pensar a arte, a cultura como elementos fundamentais para a afirmação da identidade negra no Brasil. Abdias do Nascimento atuou em várias áreas para divulgar o seu pensamento. Uma das atuações mais marcantes é a criação do Teatro Experimental do Negro, o TEM. Num período em que artistas brancos eram maquiados como negros, Abdias escreveu peças teatrais, criou a companhia feita por negros, o que gerou influência em grupos por todo o país. Nós bebemos na trajetória do Abdias, nós da Companhia dos Comuns, nós do Bando Teatro Alodum, nós da Companhia Ética de Dança e de Teatro, nós Rubens e Barbô, Crespos, Capulanas, tudo isso, todos esses são grupos de companhias de atores, de atrizes negras com influência direta no trabalho feito pelo Abdias Nascimento. As religiões de origem africana sofriam bastante repressão da sociedade em geral. Aí a Lorixá, mãe Beata, esteve ao lado de Abdias desde o início da sua luta. Eu sempre sonhei com a liberdade cultural, religiosa, o respeito às nossas raízes, à nossa cor, à nossa etnia, às palavras dele. Eu me sentia bem quando eu via em qualquer lugar a força dele. Todas essas coisas para ele se ligavam à obra artística dele, à poesia dele, os escritos dele, à encenação de peças, à autoria de peças teatrais, tudo isso para ele se encontrava num objetivo maior, que era o combate ao racismo e a construção de uma verdadeira sociedade de igualdade, de oportunidades e justiça para todos. E o Jornal Futura fica por aqui. Participaram dessa edição as equipes do Rio de Janeiro, da TV UFG de Goiânia, Goiás e da TV Univale de Itajaí, Santa Catarina. Mas eu te espero amanhã de novo, às 5 horas. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau. Tchau.